Tem três processos, 48.500, 58.97, 2012, 3. Reajuste tarifarinal de 2013 da Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacui. Acertagem Energia, consolidada após a homologação do resultado da primeira revisão tarifária da permissionária. Diretor Relator, doutor Andra Pertone. A certagem está sediada na cidade de Taquari, no estado do Rio Grande do Sul. Atende aproximadamente 22.000 unidades consumidoras e o que lhe proporciona uma receita anual da ordem de R$ 24.392.000. Tem com a administração assinado o contrato de permissão de distribuição número 15. Este contrato definiu 26 de abril de cada ano como a data de processamento dos reajustes tarifários. Nós tivemos a postergação da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias. E isso foi aprovado na reunião de diretoria do dia 5 de março. E após a data do processamento da primeira revisão tarifária e do reajustes tarifários subsequentes, foi necessário, então, prorrogar a vigência das tarifas da certagem no que diz respeito ao reajuste de 2011. E com fundamento na Resolução 471, de dezembro de 2011, que estabeleceu os procedimentos tarifários a serem adotados até a publicação da metodologia de revisão, as tarifas estabelecidas na Resolução 1140 de 2011 foram prorrogadas pela Resolução 1285 de 2012 e, posteriormente, novamente em 2013, pela Resolução 1517. Com o estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das cooperativas, o que foi feito pela Resolução 537, de março de 2013, e que foi aperfeiçoada diante do julgamento dos recursos em 21 de maio de 2013, pela Resolução 555, a diretoria da ANEL homologou a primeira revisão tarifária da certagem, com um reposicionamento tarifário de menos 15%, na 46ª reunião de 2013, realizada em 3 de dezembro. Haja vista a homologação do resultado da revisão tarifária, a SRE elaborou a nota técnica 68, de 19 de março de 2014, que apresenta os detalhes da proposta de reajuste tarifário anual de 2013 para a permissionária. É o relatório. A procuradoria já se manifestou. Então, senhores diretores, nós estamos tratando aqui do processo tarifário de reajuste de 2013. É esse reajuste tarifário da certagem, aplicado sobre as tarifas homologadas, então, na revisão periódica, ele possui um efeito de menos 7,33%, dos quais 6,66% negativo corresponde ao cálculo econômico, e menos 0,67% refere-se aos componentes financeiros. O reajuste de menos 7,33% foi apurado considerando as condições vigentes em abril de 2013 e reflete a atualização dos itens de custo da permissionária, conforme regra contratual estabelecida no contrato de permissão. Ao considerar como referência os valores homologados na revisão, o reajuste de 2013 levaria ao efeito médio percebido pelos consumidores cativos de menos 7,33% caso fosse aplicado em 2013, pois não havia componentes financeiros considerados na revisão. Assim, a tabela 1 apresenta esse efeito. Como não tem componente financeiro, logo, o efeito médio é o próprio índice de reajuste tarifário. Em conformidade com os dispositivos da resolução normativa 471 de 2011, no atual reajuste não houve abertura tarifária, consoante a metodologia definida no PRORET, e isso deve ocorrer no primeiro reajuste tarifário de 2014. Então, mais uma vez, que pese estarmos em 2014, o processo está sendo julgado com respeito ao reajuste de 2013. E aqui os fatores importantes do reajuste. Na tabela 2, apresenta-se, então, os custos que conduziram ao efeito médio, a participação percentual dos itens de custo a parcela A da parcela B na composição do IRT, a variação em DRA e DRP, a distribuição da receita para cobrir os custos a parcela A e da parcela B, e a contribuição de cada componente financeiro, considerando para a formação do índice de reajuste final. Aqui é um menos 6,06, e considerando agora os financeiros desse reajuste, vai para menos 7,33. Sobre a receita de referência, a receita anual da permissão na IndRA foi calculada, considerando as tarifas homologadas na revisão tarifária, o que no mercado resultou em R$ 24.392.000, e que os itens de custo a parcela A em DRA foram obtidos aplicando-se sobre a receita anual apuradas as participações percentuais desses custos do processo de revisão. No que diz respeito a parcelar, esta representa 16,90% dos custos da permissionária. A sua redução responde por 10,66% de um total de menos 6,66. E dentre os custos que compõem a parcelar, destaca-se os encargos setoriais, que contribuíram para a redução do efeito tarifário médio em 10,89%, na recomposição do IRT. Tivemos a avaliação da conta CDE, que decorreu de acréscimo do valor unitário da cota desse encargo estabelecida na resolução 1.409, para aquele ano, que contribuiu com 2,74% no IRT. No que tange ao impacto da CCC e da RGR, o decréscimo tarifário médio de menos 5,30 e menos 3,08, respectivamente, em função da publicação da Lei nº 12.783. E, desse modo, para a publicação do resultado do reajuste tarifário, não foi considerado a cobertura tarifária para esses encargos, dado que a permissionária se desobrigou deles a partir de janeiro de 2013, no caso da RGR, e em abril de 2013, no caso da CCC. No que diz respeito à parcela B, essa representa 83,10% da receita da consenso da permissionária. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA no período, que foi de 6,59%, abatida de um fator X, que foi estabelecido na revisão tarifária, de 1,15%. E, ao se considerar que a parcela B da Certája tem participação expressiva na receita da permissionária, o incremento desse custo correspondeu por 4% de um total de menos 6,66%, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico. E, sobre os financeiros, o IRT econômico foram adicionado e subtraídos componentes devidos no total de menos 0,67%, resultando em um percentual final de menos 7,33%. E, dentre os componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se o ajuste financeiro referente à diferença entre o valor de itens da curso de energia, contemplado na tarifa da permissionária, e o valor pago com a incidência do PIS-COFINS de R$ 309.000,00, aproximadamente, que responderam a 1,22% do IRT médio. Sobre a comparação entre o cálculo do pleito da cooperativa, da Certája, a permissionária, a Certája, em seu pleito, solicitou um IRT de menos 6,42%, composto em um percentual de menos 5,44% econômico e menos 0,98% financeiro. No IRT econômico, diferenciam-se os valores adotados pela NEL dos apresentados pela permissionária, no que diz respeito à parcela B. Ela somente atualizou o valor do ano posterior pelo IPCA, e a SRE utilizou a fórmula do contrato, que é abatida ao IPCA, mas abatida do fator X de 1,15%, que foi definido na revisão tarifária. Praticamente, esse é o principal ponto. No parágrafo 28, onde os gráficos apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita, chama a atenção para o gráfico 2, que já inclui os tributos, onde a distribuição representa 67,5% da tarifa, a transmissão 1,7%, a energia 7,8%, encargos setoriais 4,2%, e os tributos alcançando 14,4%. E sobre o efeito do IRT de 2013 nos processos tarifários futuros, senhores diretores, o componente financeiro decorrente do atraso da aplicação das tarifas definidas no processo de reajuste tarifário de 2013 será apurado e atualizado pelo IPCA para ser repassado as tarifas até a revisão periódica do terceiro ciclo. A decisão quanto ao valor a ser considerado será tomada em cada processo tarifário, subsequente a homologação dessa revisão. Nesse sentido, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.0058.97.2012, dígito 03, voto pela aprovação da resolução homologatória, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário de menos 7,33% a ser aplicado às tarifas da certagem energia a partir de 26 de abril de 2013 de forma retroativa, que representa o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,33% sobre as tarifas homologadas na revisão. Fixar as tarifas de suprimento das supridoras, que nesse caso são duas, a CE e a SSU, e estabelecer que o componente financeiro decorrente do atraso da homologação do reajuste tarifário deverá ser repassado às tarifas nos termos da resolução 471 de 2011. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual de 7,33% negativo a ser aplicado às tarifas da CETAJA, CETAJA Energia, a partir de 26 de abril de 2013, de forma retroativa, índices que serão aplicados sobre as tarifas homologadas na revisão última da cooperativa. Fixar as tarifas de suprimento das supridoras CED e ASSU, e estabelecer que o componente financeiro decorrente do atraso da homologação do reajuste tarifário deverá ser repassado às tarifas conforme estabelece a resolução 471 de 2011. Próximo item.